Individual final no arco. Agora na bola, a primeira a se apresentar é a japonesa Karo Minagawa. O Japão entrando na competição. E aí, Karol? Uma ginasta muito experiente, foi em décimo lugar no geral nessa competição. O Japão entrando na 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 competição. Ali, no fundo musical, olha, eu vou te dizer, que maravilha é a ginástica Ritmo. Que maravilha é essa competição. Com certeza. Essa é uma ginasta que está treinando muito para as próximas Olimpíadas. Em Tóquio, 2020, vai competir em casa. Então, com certeza, ela está se dedicando muito aos treinos. Infelizmente, só pegou o final na bola. Mas ficando, como eu falei, em décimo lugar no geral nessa competição. Ficou entre as top 10 do mundo. Então, realmente é muito importante a gente participar. A mensagem da Aimé Cabral. Eu e o Mozito acordando 8 no domingo chuvoso. Com o único propósito de assistir a ginástica no AI. E até conciliadora, né? Porque o casal está brigado ali. Acorda, domingo de manhã. Aí, Notre Dame de Paris. Daqui a pouquinho tem Vivaldi. Todo o encantamento da ginástica Ritmo. O fundo das músicas escolhidas. Tem casal brigado, né? Começou mal o dia. No caso do Mozito com a Aimé Cabral. Está aí 17.300. Além de tudo, a ginástica Ritmo serve para isso. Serve para tudo. Para a felicidade. Não precisa começar muito bem o domingo. Aqui nos canais de esporte interativo. O Marcos Paulo está por aqui também. Dizendo que uma penha nas quedas da final.